Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes também a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu quero falar das skins que foram lançadas ontem na loja. Ontem, depois de muito tempo, né, finalmente foram lançadas as skins do Vaqueiro e da Vaqueira. São skins raras, né, cada uma custa apenas 1.200 E-Bucks. A skin da Vaqueira, pra quem não lembra, apareceu na votação, né, um tempo atrás, escolheu a comunidade. Mas ela não foi a skin mais votada e somente hoje ela foi lançada no Fortnite. Então se você quiser comprar as skins e me apoiando, eu vou ficar muito feliz de verdade mesmo se você quiser colocar meu nick BKS Vagabos na opção Apoio é um Criador da Loja. E bom, já que eu falei agora em skins, olhem só que interessante. De acordo com os leakers, essas aqui são as datas que esses dois pacotes vão sair da loja. Olhem só, o pacote das Lendas Polares, que é um pacote que eu notei que o pessoal gostou bastante. Ele vai sair da loja, pelo jeito, no dia 13 de janeiro, daqui exatamente 3 dias. Então se você gosta do pacote, aproveite agora, até que ele ainda está no jogo. E o pacote da Wavebreaker vai sair da loja no dia 11 de fevereiro, daqui exatamente 1 mês, tá ligado? Por isso, se você está afim de comprar esses pacotes, é bom você comprar agora, né, porque pelo jeito, logo logo, eles vão sair da loja. Tipo assim, não é confirmado que essas aqui, né, de fato são as datas da saída desses pacotes, mas como é uma informação compartilhada pelos leakers, eu acho bem importante falar isso aqui pra vocês no vídeo. E o outro pacote que atualmente está na loja é o pacote Fogo Sombrio. Esse pacote, os leakers não comentaram quando ele vai sair da loja, então pelo jeito, nesse pacote, vai ficar um bom tempo disponível ainda pra você poder comprar na conta, ok? E manos, olhem só, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre um modo por tempo limitado bem diferenciado, que pelo jeito, vai ser lançado muito em breve. Esse modo foi vazado pelo leakershina, e olhem só o que ele comentou lá no Twitter. O nome do modo vai ser Life Run, e o modo, você vai jogar como um trabalhador da Cruz Vermelha, como médico, né, melhor dizendo, para salvar a vida dos personagens em quatro missões diferentes. E ele acabou vazando algumas imagens desse modo, que vai ser lançado super em breve. Como dá pra ver, o mapa vai ser bem diferente, o Drop Air vai ser diferente também, vai ter um helicóptero, driftboard, ou seja, pelo jeito, vai ser um modo dentro do modo criativo, tá ligado? E vai ser um modo bem diferenciado, você vai ser o médico, né, pra salvar a vida dos personagens, uma parada que eu achei bem interessante falar pra vocês também. Então é um modo, né, que pelo jeito vai ser lançado em breve, no modo criativo, uma parada bem diferenciada, quando o modo, né, oficialmente for anunciado, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, então se você gosta de modos diferenciados, com certeza, essa é uma notícia bem da hora pra você. E rapaziada, outro assunto bem interessante que eu quero falar com vocês, é sobre o parque agradável. Olhem só, o Leaker Hypex publicou essa imagem no seu Twitter, que ele mostra que o parque agradável tá muito mais empoeirado, vou dizer assim, depois que a neve derreteu no mapa recentemente. Tipo assim, antes da neve aparecer no mapa, esse local não estava dessa maneira. Então, né, por conta dessa poeira, faz a gente pensar três coisas, né, três teorias pra esse local. Um deles é que é apenas um glitch visual, né, ou seja, um erro, né, por parte da época, que em breve eles vão corrigir que o local está assim, né, por um erro deles. Outra teoria é que, na verdade, isso não indica nada, é apenas uma poeira, né, a mais no local, mas que na verdade não quer dizer nada em relação ao futuro da história. E a terceira teoria, né, que o pessoal tá comentando também, é a remoção do parque agradável no mapa, né, que tipo assim, começou a aparecer uma poeira no mapa, então quer dizer que em breve o local vai mudar, vai ter algum evento no parque agradável, o local vai ser removido do mapa. Uma teoria, né, um pouco exagerada, sinceramente, porque é apenas uma poeira no mapa, né, mas enfim, eu também tinha que falar sobre isso aqui no vídeo. Então, deixa aí embaixo nos comentários qual dessas três teorias você mais acredita que tem relação com essa poeira misteriosa que apareceu nessa cidade ultimamente e nessas últimas semanas. Só que vale lembrar que parque agradável e fontes salgadas são os únicos dois locais do mapa que até hoje nunca foram removidos do mapa. Tipo, desde o início do Battle Royale, essas duas cidades estão no mapa e até hoje ainda se encontram no jogo. Via do Varejo ainda está no mapa também, só que ela foi removida durante uma época na décima temporada, então meio que só tem parque agradável, né, fontes salgadas nessa lista de locais mais antigos do jogo, não é mesmo? Então, na minha opinião, eu acho, né, que parque agradável não vai ser removido, né, só por conta dessa poeira misteriosa que apareceu ultimamente, mas enfim, deixa aí embaixo nos comentários a sua teoria a respeito desse assunto também, ok? E já que eu falei agora sobre teoria, uma coisa que o pessoal da comunidade percebeu também é que nesse capítulo dois tem um local no mapa que lembra bastante mesmo o visitante. Todo mundo sabe, né, que o visitante teve uma participação gigantesca na história do jogo durante todo o primeiro capítulo. Com certeza, ele foi o principal, né, personagem do primeiro capítulo do jogo e ele foi responsável, né, pelos dois lançamentos do foguete na quarta e na décima temporada. Só que, manos, a história desse capítulo dois é pra começar do zero totalmente uma nova história, não é mesmo? Só que pelo jeito o visitante pode estar voltando, isso mesmo. Porque, olhem só, foi encontrado no mapa uma salinha que lembra bastante a antiga casa do visitante. Tem ali nessa sala alguns computadores, alguns painéis e também um quadro, né, com a imagem do depósito em empoeirado. E vocês estão ligados que na temporada passada o visitante morava num galpão lá do depósito em empoeirado. Então, mano, de fato o visitante ainda pode voltar na história dessa temporada, só que, claro, não é nada confirmado, apenas uma teoria também. E um detalhe que digamos que acrescenta nessa teoria é a questão da corrupção das skins. Já faz um bom tempo que a skin do Bola 8, que é uma skin do Paz de Batalha, foi corrompida, né, vou dizer assim. Ela fica da cor preta com alguns detalhes em vermelho. E essa corrupção da skin lembra bastante o vírus, né, que invadiu o robô bruto na temporada passada, que também, né, tem relação com o visitante. Então, manos, eu não sei, sinceramente, pode ser sim que o visitante vai voltar na história do jogo, só que, como eu disse, não é nada confirmado, apenas uma teoria. Então, fica à vontade para deixar nos comentários também se você acha que seria bacana o visitante voltar no jogo ou não. E, rapaziada, olhem só, essa temporada todo mundo sabe que vai ter uma duração de quatro meses. Já estamos no terceiro mês dessa primeira temporada do capítulo 2, e ela vai terminar somente daqui a um mês, tá ligado? Com certeza, é a temporada que mais durou na história inteira aí do Fortnite e Battle Royale. E, tipo assim, todas as antigas temporadas tiveram duração de mais ou menos dois meses, né. E em todas as temporadas foram lançadas mais ou menos em torno de 50 skins, né, contando Paz de Batalha, pacotes e skins de loja. E, manos, olhem só, por enquanto, nessa temporada foram lançadas nada mais, nada menos do que 85 skins. Isso mesmo. Claro, né, que como a temporada dura bem mais, mais skins vão ser lançadas. Então, eu acho que até o final dessa temporada mais ou menos 100 skins vão ser lançadas, com certeza. A temporada que mais teve skin lançada. Então, né, comente qual skin lançada nessa temporada por quanto que você mais gostou aí do Fortnite. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é sobre esse vídeo bem engraçado publicado lá no Reddit pelos vários chamados Power. Tipo assim, todo mundo sabe que desde o início do evento de Natal, o mapa inteiro ficou coberto de neve. E, por conta de toda a neve no mapa, a Epic, né, colocou vários bonecos de neve espalhados no mapa inteiro. E os bonecos eram uma parada bem engraçada, porque você podia se esconder dentro deles, tá ligado? Só que, nesses últimos dias, a neve do mapa, né, começou a derreter, ou seja, os bonecos de neve, né, começaram a desaparecer também. Só que, manos, nesse vídeo, ele mostra uma parada bem engraçada utilizando bonecos de neve, onde ele consegue, né, trollar completamente um oponente aí durante a partida. Olhem só esse vídeo aí. 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 Como deu pra ver, manos, o oponente não entendeu nada do que aconteceu. Pelo jeito, era um jogador bem iniciante, já que ele não sabia, né, que o cara podia se esconder dentro do boneco de neve. Mas, enfim, achei um vídeo bem engraçado pra mostrar pra vocês. Então, né, valeu boneco de neve, né, de certa forma, você vai fazer falta, porque, de vez em quando, dá pra trollar os oponentes por conta desse item que eles colocaram no mapa durante o evento de Natal, né. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gosta de modos por tempo limitado, diferenciados, pra você ficar ligado que, em breve, né, vai ser lançado o modo Life Run, que, pelo jeito, é um modo bem diferenciado que você vai jogar como um médico, tá ligado? Enfim, vai ser lançado em breve, né, quando o anúncio for feito oficialmente, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like maroto, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E também mande esse vídeo pro amigo seu, que adora saber das notícias e novidades. E também aquele seu amigo, né, que gosta muito do pacote das lendas polares, ou do pacote da Wavebreaker, pra ele ficar sabendo que, em breve, os pacotes, possivelmente, vão sair da loja. Então, pra ele poder comprar agora, né, enquanto os pacotes ainda estão disponíveis. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!